O 23 foi um ano muito complexo, com muitas alterações regulamentares, muitas indecisões jurídicas para o setor, que acabou complicando um pouco a programação das empresas. Mas do ponto de vista geral, o setor espera uma melhora, nós temos pautas interessantes, ESG que vem tomando um grande atenção e alerta por parte das empresas, vários embarcadores já querendo uma posição de governança mais efetiva, uma posição de investimento na área social e também no meio ambiente. Então, isso está movimentando bastante o setor. Eu acho que impacta positivamente porque traz às empresas a luz de uma realidade e de uma profissionalização cada vez maior, tornando as empresas mais eficientes, mais transparentes. Eu digo que o transporte no Brasil é um setor jovem que está amadurecendo e ele precisa amadurecer com consistência, com regras claras, transparência principalmente e deixar de ter amadorismo. E é um setor que tem que ter uma responsabilidade social, sim, no meio onde ela transita com a sociedade, seja ela através de geração de emprego, na sua comunidade, também na ambiental, com cada vez mais a preocupação de menor emissão de poluentes. E isso não passa exclusivamente por uma transformação de combustível, mas passa sim por uma renovação de frota, passa por uma manutenção adequada da frota, orientação e também por uma governança, né? Que possa trazer realmente muita transparência e muito profissionalismo para a empresa. Eu acho que isso tem muito a agregar e é um campo aí que tem muito a crescer. Com relação à parte econômica, depende muito aí de como o país vai se portar aí na sua política de câmbio, na sua política da taxa de juros, na sua política de tributária e também de regulamentações, principalmente aí com essa questão da reforma tributária, né? Que apesar que ela começa a valer aí e ser aplicada aí em 2026, mas o setor da forma que está vai ser extremamente impactado. Extremamente impactado. Tem uma expectativa aí que haja um aumento da carga tributária da ordem de 25% no setor, no setor de extrema importância. Então isso mexe um pouco com os ânimos e com o apetite de investimento. Toda a parte de serviços, se você colocar aí de uma manicure, cabileireiro ao transporte, nas alíquotas elas terão um aumento da carga tributária aí de 10% a 30%. No setor de transporte, a estimativa nossa é que se aumente 25% na carga tributária em toda a cadeia, né? Ela não foi contemplada. Então, por exemplo, foi muito comemorado pela indústria, realmente a indústria teve uma redução. Mas eu costumo dizer que o mais importante da reforma tributária no Brasil hoje é a começar o seguinte. Na minha visão, o meu juízo, antes da reforma tributária teria que ter uma reforma administrativa, porque o custo da máquina é muito alto. Então, realmente, eu tenho a consciência que não dá para reduzir tributo. A conta não fecha, nós vamos fechar esse ano com um déficit astronômico nas contas públicas. Então, nenhuma reforma tributária iria abaixar a carga tributária no geral se ela não fosse, se ela não vier precedida de uma reforma administrativa. O Estado é muito pesado para poder, né? Se a gente falar assim, ah, então vamos reduzir os impostos. Não tem condições, nós vamos criar um déficit maior, aí vem os juros da dívida e aí complica um pouco mais. E aí